Então, bom dia a todos. Como já foi dito, meu nome é Sérgio Leal. Eu estou presentemente na Escola Pátria António de Viara em Lisboa. Estou já desde 2009 que estou a trabalhar com um laboratório remoto. Isto parece que vem a continuação daquilo que foi dito logo na sessão da manhã com o Dr. Gustavo. E também estou a utilizar este laboratório remoto chamado ELAV, que está fisicamente no técnico, com alguns alunos. E resolvi fazer uma coisa diferente que eu ainda nunca tinha feito, que era... Resolvi fazer um curso online, completamente online, em que o único contacto que tiveram comigo, apesar de eu ser professor deles, sobre isto, foi unicamente através de fóruns. Eu vou só acrescentar que isto é basicamente aquilo que eu vou falar em termos de sumário. Mas, relativamente a algumas das coisas que já foram ditas, e eu há bocado não quis fazer uma intervenção, porque também estava à espera de algum feedback dos outros colegas que aqui estavam. Mas, este laboratório, que é real, é controlado remotamente, está fisicamente no técnico, é de livre acesso, pelo menos até à data, e faz parte do tal spin-off do técnico que foi falado com o Dr. Gustavo, que, como é uma empresa, obviamente, eles não podem só investir sem haver algum retorno. Eu tenho algum contacto com essa empresa que é a Linkar, e está-se na fase de tentar arranjar, obviamente, financiamento através de projetos a vários níveis, e neste momento até estão em concurso em algumas coisas. Já agora aproveito para dizer uma coisa que não está na apresentação. Não sei se algum dos colegas com algum projeto esteve no Escolher Ciência, no projeto Escolher Ciência, que é da Ciência Viva. A minha escola, juntamente com o técnico, estava nesse projeto. Envolvemos três escolas. A minha escola em Lisboa, uma escola em Sines, pública, e um colégio da Medita, em que tivemos a testar três experiências diferentes do ELAB, com diferentes alunos também. E os resultados estão agora a ser concluídos, embora o relatório está agora, não sei se já foi entregue nesta altura. E aproveito também para dizer que, não sei se algum dos colegas está no projeto GoLab, que também foi falado de manhã com o Dr. Gustavo, mas a minha escola também está, fui eu que levei também para lá, e já consegui mais doze colegas para participar, que muitas vezes não é fácil. Não sei se vocês têm essa ideia, mas não é muito fácil conseguir arranjar colegas que depois utilizem estas coisas. E o ELAB, em princípio, pelo menos tudo indica que em breve também vai ser um dos laboratórios que vai ser utilizado nesse projeto. Quem ainda tiver interesse, ainda estão inscrições abertas para as escolas, portanto estão à vontade para fazer publicidade de uma coisa que não tem nada a ver, mas de qualquer maneira acho que é um projeto interessante. Já foi dito aqui, mais do que uma vez, das coisas mais importantes que eu acho que estão a fazer falta é também a formação de professores, porque ferramentas há muitas, muitos de nós vamos procurando outras ferramentas, nós, na minha opinião, somos muito resistentes à mudança e a uma série de coisas, e uma coisa que é extremamente importante, isto é a minha opinião pessoal, partilhada por muita gente, acho eu, mas que é a partilha. Eu acho que nós, não sei se temos uma cultura, que não partilhamos assim muito as coisas e às vezes não trabalhamos colaborativamente, mesmo dentro das próprias escolas, dos mesmos grupos e entre outras escolas, que eu acho que é uma coisa que vinha a ser extremamente, era muitíssimo importante para nós. Portanto, é necessário, obviamente, formar professores nas várias competências, até que foi dito agora pela colega, e também, obviamente, na utilização de laboratórios remotos ou nas próprias simulações, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo, e como foi dito com o Dr. Gustavo, muitas das pessoas olham para aquilo, não percebem muito bem o que é aquilo, se não tiveram um guião, ainda pior, e desistem antes de começar. Portanto, tem que haver uma continuidade, uma pessoa tem que tentar ver se aquilo consegue-se fazer alguma coisa. Um pouco por causa disso também, o laboratório do ELAV, eu, desde 2009, que estou a trabalhar mais na parte do ensino, digamos assim, e eu estou a criar, e criei já alguns guiões para algumas das cerca de 15 experiências que estão ativas no momento, em que agora tive que desatualizar, porque mudou a própria interface do laboratório remoto. Não sei se é uma das coisas que pode entrar na casa das ciências, mas se for, é de submeter. Para se tornar mais simples o acesso, portanto, uma coisa, tentei que fosse o mais simples possível, e com isso, então, resolvi criar um curso online, primeiro para alunos que já foi realizado como chute-piloto, e já estou, já tenho quase preparado um para professores, que entretanto convido quem tiver interesse, podem entrar em contato comigo, que em princípio, lá para finais de dezembro, inícios de outubro, faço questão de lançar e está aberto a qualquer um de vós. Portanto, o curso foi pensado em duas semanas de formação. Só para quem não conhece, não sei se alguém conhece o L.A.V. aqui, nem que seja de nome, mas isto são apenas algumas imagens, já tem alguns anos aqui, mas basicamente isto é para criar alguma motivação, e lá está. A minha opinião também, de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, é que isto é um recurso, é uma ferramenta, é um complemento daquilo que existe. Obviamente que é importante ter as mãos na massa, é importante ter o laboratório. Isto até foi pensado numa fase inicial, que era para criar laboratórios em que, ou por razões económicas das escolas não poderem realizar determinadas experiências, estou-me a lembrar de uma que existe, que agora por acaso não está online, que era radioatividade, ou também por questões de perigo, como esta da radioatividade, poderem haver acesso e haver possibilidade, desde que haja internet, de poder utilizar um laboratório. Claro, eu não estou a ver o laboratório, consigo ver através da minha webcam, mas também se pode visitar, quem quiser vai visitar o técnico e vai ver também lá. Não existe agora só no técnico, também é uma coisa se calhar recente para alguns de vós. A minha escola, já há dois anos letivo, um ano, não foi este ano letivo, acho que foi o anterior, nós temos uma réplica de uma experiência que está no técnico, que está agora na minha escola, significa que para a mesma experiência já temos dois sítios onde podemos aceder, em simultâneo, portanto, consegue haver mais utilizadores em simultâneo, e recentemente há uma experiência que é o pêndulo mundial, se procurarem facilmente vão encontrar, que existem alguns pêndulos mundiais, existem inclusivamente no Brasil, existe, por exemplo, no Algarve, em que se está a tentar ver a variação com a latitude da aceração da gravidade na Terra, com resultados bastante interessantes e já existe alguns artigos e papers nesse sentido. Também de outras experiências. Isto são, este primeiro endereço que aqui está, tem alguma informação, está mais ou menos atualizado, também existe uma versão em inglesa, e isto é o acesso, olha, deixei aquilo em inglês, o acesso para o e-law. Como também foi dito há bocado, obviamente isto está tudo ainda, apesar de já existir há algum tempo, existem sempre aqueles pormenores que nem sempre nós conseguimos controlar. Lá está, os guiões são importantes, a informação tem que estar atualizada, porque, por exemplo, um dos entraves que eu tive agora recentemente, é que isto utiliza o Java, e por uma alteração de um protocolo de quem fornece o Java, só se podia usar gratuitamente uma versão algo antiga comparada com a atual, que é a versão Java 6, por exemplo, e agora estamos para aí na 8, ou na 8 qualquer coisa, por exemplo. Se esta informação não for dita, quem entra no laboratório neste momento, vai lá, tem a versão atual, não corre a plataforma, diz que aquilo não presta para nada, não serve, etc, e coisa e tal. Pronto, já está a tentar ser resolvido, para isso é preciso ganhar, e então a empresa está a tentar arranjar algum financiamento para conseguir, por isso como deve ser. Basicamente o que nós fizemos é um computador com internet, como precisa do Java, neste momento os tablets ainda não estão para lá virados, mas com o Java e com um leitor multimédia, por exemplo, o VLC, que funciona muito bem. Basicamente está disponível sempre, desde que não haja lá está um problema técnico que seja preciso fazer alguma manutenção. A maior parte das experiências são de física, existe, agora eu estou a tentar puxar para a química e neste momento até estou a preparar uma nova experiência que está relacionada com o equilíbrio químico. Já está, digamos, algo avançado, falta quase pôr só o endzone e montar mesmo a experiência propriamente dita. E como eu já tinha dito, por razões económicas ou de segurança, esse é o principal foco inicial, embora agora estamos a tentar fazer uma série de coisas. Lá está, é um complemento. Isto não é para substituir coisa nenhuma. E, não sei se está aqui a colega que falou há bocado numa questão, os alunos podem controlar os parâmetros, podem fazer variar os parâmetros, não se queimam fusíveis porque a maior parte deles não são circuitos elétricos, mas dá para estudar porque é que aquilo não resulta muito bem às vezes. Ou seja, os valores nunca são sempre iguais. Se eles mudarem os parâmetros, os valores vão ser diferentes e eles vão ter que ir ajustar os parâmetros e tentar perceber porque é que aquilo não correu tão bem. Até chegar a uma conclusão que, se calhar, aquilo até dá uma coisa melhorzinha. Está bem? Portanto, dá para fazer esse ajuste. Isto é, de onde existe alguma informação, que é um link que eu coloquei há bocado, isto é a nova interface do ELAV, em que basicamente está dividida em três partes. Isto do avançado básico e intermediário, isto nós é que temos que ver como professores que somos porque muitas das coisas às vezes são feitas a nível do ensino indústretário e às vezes nós podemos utilizar isto no ensino básico e no ensino secundário. Eu, nos guiões, tentei refletir isso mesmo, também pus lá a análise em termos curriculares do que é que nós podemos aplicar, na minha opinião. Isto depois, se eu abrir um dos parâmetros, tenho aqui várias experiências. Por exemplo, esta experiência que, por acaso, nesta altura que eu tirei o printscreen, está offline. Era a única, mas eu vou lá, já está resolvido. É na ESPAV, Escola Secundária Padre António Vieira, é aquele que está replicado. Portanto, está no técnico, está na minha escola. Temos aqui, depois, o pêndulo mundial, por exemplo, no Brasil, no Algarve. Existe mais um ou dois que ainda não estão ali colocados. Isto é um aspecto de qualquer uma das experiências. Portanto, é a interface. Quando nós entramos no laboratório, nós podemos escolher uma experiência e, basicamente, nós ali em cima vamos escolher. Nós conectamos no Algarve, depois temos que conectar de uma experiência específica, porque senão não estamos a correr coisa nenhuma. Temos quatro janelas, uma breve descrição, um controlador, lá estão os parâmetros. Claro que os parâmetros não são infinitos, porque senão, aquilo, por exemplo, é uma seringa, e se a seringa só tem X mililitros, eu não posso estar a esticar ou a comprimir, senão aquilo, a seringa salta fora, o êmbolo salta fora e depois já ninguém pode fazer a experiência. São as únicas algumas situações que se fazem. Depois temos um vídeo em direto, nós vemos a mesma experiência a decorrer, com o delay normal habitual, e temos um chat de laboratório em que, quem estiver ligado, independentemente da experiência, podemos estar a comunicar. À medida que vamos fazendo as experiências, vão ficando aqui as várias, as nossas e de outros que estejam online em simultâneo, e eu posso abrir qualquer um dos outros e depois perguntar quais são os parâmetros que tu escolheste, porque isto correu bem, correu melhor que a minha, qualquer coisa do género. Pode-se estar a fazer isso, como eu fiz no curso online, resolvi experimentar tudo completamente, esquecendo, digamos, que existe uma sala de aula, apesar de eu ser o professor deles. Não falava nisso nas aulas, não fiz questão, era tudo por fórum, nem sequer por e-mail, era fórum. Se não fossem ao fórum, que eles foram muito resistentes, não respondia a coisa nenhuma. Cá está, isto faz parte de um dos laboratórios de química que nós temos, que basicamente, o que ocupa mais fácil é realmente o computador, porque a experiência é isto. Tenho aqui uma seringa, não dá para perceber muito bem, que é a tal experiência que está replicada. Pronto, basicamente, agora partindo para esta, um bocadinho mais para isto, dos cursos online. O objetivo é ser mais uma ferramenta, ser mais um complemento, tentar motivar alunos e os próprios professores a utilizar isto. Sem nunca ter sempre presente, não é para substituir coisa nenhuma. Mesmo que haja uma experiência exatamente igual que eu possa fazer, como foi falado há bocado, até se pode comparar. Vou comparar, vou fazer com o material que eu tenho no laboratório, se eu conseguir fazer uma coisa semelhante, usando o laboratório controlado remotamente, ver o que é que eu consigo retirar de informação destas duas situações. Portanto, há vários objetivos, promover o ensino experimental, ter mais um recurso, poder também pensar como é que eu posso implementar um método experimental, mais no âmbito da física e da química, recorrente, basicamente, à STIC também, e um recurso que, neste caso, é o ELAB. Como eu disse, foram preparados dois cursos online. Um já foi feito e testado e já analisei os resultados, e o outro ainda vai começar, e aí quem quiser e tiver interesse, volta ao Pilar, faz conta que estou a vender uma coisa, mas vai estar, entretanto, disponível para vocês fazerem. Ele foi utilizado com 21 alunos de física, 12º ano da minha escola, eu estava a lecionar essa turma, 19 fizeram o curso, 2 ignoraram o curso por completo, 18 responderam, não sei porque é que a outra pessoa não respondeu, e então os resultados são de 18 alunos. Isto é, de onde eu criei o curso. Eu criei o curso no Moodle, por ser um número limitado de alunos, não foi por nenhuma razão especial, é pela razão que, se calhar, vocês também têm, é que quase todas as escolas têm, e usam aquilo de alguma maneira, e então era uma ferramenta também que estava ali acessível. Agora o Moodle, na minha opinião, está muitíssimo melhor do que há uns tempos atrás, que eu não gostava grande coisa, e então resolvi fazer, e aquilo até correu acima das minhas expectativas iniciais, o que, por isso, daí já tirei grandes vantagens disto. Basicamente, eu tentei estruturar em que, já agora é importante dizer que, os alunos tinham ouvido falar sobre o Elav, uma vez ou outra sobre mim, mas eu não expliquei nada. A única, só havia dois alunos, que entretanto começaram a fazer um trabalho usando o Elav, que sabiam mais qualquer coisa. Está bem? Portanto, todos os outros, o Elav, aliás, eu só de passado uns tempos é que disse que havia o Elav ali, nas aulas que eles estavam a ter. Eles não o viam, porque aquilo é uma portinha que está fechada, e eles também, nessa altura, nem sequer sabiam que estava lá o Elav. Ok? Portanto, eu utilizei a experiência que nós tínhamos lá na Padre António Vieira, portanto, que é verificar ou determinar a Lei de Bolho-Mariotes, em que, basicamente, tinha uma estrutura, em que era para duas semanas, inicialmente apresentava-se a plataforma, como é que acedia, através de um pequeno tutorial que já existia feito. Eles testarem a plataforma, não necessariamente só com esta experiência, mas com algumas experiências, e eles testarem sozinhos a ver o que é que aquilo fazia, digamos assim. E depois, eles tinham também um protocolo experimental, que tinham que seguir, e tinham a estrutura do que é que deviam fazer ao longo daquelas semanas. Apesar de eu o dar a dizer assim, olha, X dias para isto, X dias para aquilo, X dias, era totalmente livre. Eu dizia, isto é uma proposta, se vocês quiserem e tiverem a sorte de fazer tudo numa tarde, está feito. Ok? Pronto. E só lhe disse, é cuidado, porque a internet não está 24 horas por dia, às vezes, acessível, e vocês sabem que isto, às vezes, pode não correr muito bem, e não há desculpas. Portanto, no dia tal, acaba, e quem fez, fez, quem não fez, tem a nota respectiva. Pronto. Depois, eu fui fazer a análise dos dados recolhidos. Eles tiveram que fazer três tarefas, e depois fiz uma pequena avaliação, usando um breve questionário, que eu vou passar a alguns resultados agora. Basicamente é assim. Isto aqui foi uma coisa que eu já fui tarde a fazer isto, lá está. Houve algumas coisas no Moodle que ainda não tinha utilizado, e esta foi uma delas. Isto, basicamente, quando eu cheguei e consegui fazer isto, que é um resultado estatístico daquilo que foi feito durante os dias, eu já fui um bocado tarde, mas consegui apanhar uma coisa interessante, que é, o curso já tinha terminado, aqui, e isto, ainda houve desenvolvimento, e eles acederem à plataforma, e tentarem fazer algumas coisas depois do curso terminar. O que significa que, pelo menos, eles tiveram algum interesse nisto, porque senão, acabou ali, e se calhar já não faziam rigorosamente mais nada. Mas eles ainda, durante algum tempo, isto tem a ver com o número de acessos, salvo erro, nos dias que foram feitos, ainda houve algum progresso, e algum gozivalente sobre isso. Portanto, algumas das questões que eu coloquei no resultado, no questionário final, era se os objetivos estavam de acordo ou não, 10 totalmente de acordo, 7 parcialmente de acordo, eu não vou estar aqui a discriminar grande coisa, quem tiver interesse, os pósteres às 3 da tarde, eu também fiz um póster com estes resultados, está ali, e se quiserem podem levar, eu pus, pelo menos, algumas cópias em A4, quem quiser retirar pode ver. Mas os resultados foram, resumindo, os resultados foram bastante encorajadores de continuar e tentar fazer isto com outras experiências e com outros alunos, e tornar isto, não só propriamente um estudo piloto, mas quem tiver interesse, posso dar-vos o pacote do Moodle e vocês o utilizarem, sem qualquer problema. Portanto, se as atividades permitiram aplicar os conteúdos e alcançar os objetivos, também um grande aspecto positivo, a duração do curso foi adequada? A maior parte disse que sim, outros não, mas depreendo que é bastante positivo. Eu, pelos vistos, não fui sempre prestável, pelo menos a 100%, se eu fui prestável, porque eu também, eu disse que os fóruns são feitos por toda a gente, não é só por direcionar ao professor, se alguém já tivesse colocado uma questão, porque eles não estão nada habituados, pelo menos é a minha ideia, eles não estão nada habituados a usar um fórum, e eles usaram mais o fórum, porque contam para a avaliação, porque alguns até me diziam, então e se eu não tiver dúvidas? Olha, de certeza que vais ter, portanto, tens que usar o fórum, x vezes no mínimo, e então, isto criou uma dinâmica, porque eu acho que até os motivou para fazer outras perguntas, e uns ajudaram, houve uns que fizeram os tutoriais, porque havia alguém que não conseguia instalar o Java, a versão anterior, e isto e aquilo, então, foi bastante interessante, alguma das coisas que se passaram. A plataforma Moodle, pelos vistos, já funcionou, também, razoavelmente bem, se gostaram de realizar o curso, digamos que 12 é bastante positivo, 2 nem sim nem não, e houve 4 que nem por isso. Isto foi uma coisa que eu fiz sobre, de 0 a 10, ou de 1 a 10, qual é que é a avaliação? A avaliação do curso por eles, todos, foi de 7 e meio, o que também me parece, pelo menos está no bom, também não me parece nada mal. Ok, a maior parte gostaria de realizar cursos online como este, portanto, também fiquei satisfeito quanto a isso, porque a realidade deles, e respondendo um bocadinho ao tema global destas comunicações, é que, eu acho que eles não estão preparados, nem têm competências digitais para fazer uma série de coisas, eles têm umas competências digitais que não passam exatamente por aquilo que nós queremos que eles façam. Isto é a minha conclusão final sobre isto tudo. Ok? E então, nós temos que arranjar com a formação, seja individual, seja procurada, seja de que maneira for, eu faço muitas coisas online, que me vão dando algumas ideias também para criar isto tudo, e nós é que temos que ser, lá está, nós somos os moderadores, somos aqueles que vão intervir, e aqueles que somos a ponte para eles conseguirem ir mais além também, e nós temos que estar preparados para isso. Está quase? Vamos ter que terminar, sim. Ok, já está mesmo aqui. Pronto, basicamente, a conclusão, eu já usei isto de várias maneiras, isto foi o curso online, foi uma estreia, que vai certamente continuar. Já foram reformulados novamente alguns materiais. Portanto, uso do trabalho abertorial, associado às TIC, que é uma das coisas que, em muitos estudos, verifica-se que é uma das coisas que os alunos também gostam, para ficarem mais motivados. A necessidade de formação de professores, também gostaria de destacar mais uma vez. Eu tenho a ideia, atendendo a outros resultados, que eu ainda venha a ter, entretanto, tornar aquilo que alguns, se calhar, já conhecem, que não são os Moogs, mas são chamados os Moogs, tentar ver se eu consigo fazer, nem que seja com outra plataforma, obviamente, em inglês, provavelmente, mas tentar que isto seja um bocadinho, com um bocadinho mais de gente a utilizar. Portanto, quem quiser, utilize, critique, e faz parte também da evolução, experimente com os seus alunos, se quiserem, eu não tenho problemas de uso, posso até ajudar na moderação. Surgiram novas experiências, eu estou a tentar fazer uma ou duas, uma está mais avançada, portanto, estamos abertos a uma série de situações. Está bem? Obrigado.